Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Flor de Melissa, sejam bem-vindos. Tá um tempinho de chuva, tá marcando chuva, não sei se ela vem, só sei que tá frio. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, quem me segue no Instagram já sabe. Ontem eu tava limpando a casa, já tinha terminado na verdade, tava molhando as plantas aqui fora. Eu tava molhando aqui, tão vendo? Aqui embaixo da árvore, eu mostro bastante no Instagram. Ó, eu coloquei vasos aqui embaixo da árvore, coloquei orquídea. Aqui nessa fenda, vocês tão vendo que eu coloquei perto da casinha, eu coloquei umas plantas ali. Tem uma orquídea, uma suculenta, tem uma folhagem ali em cima que já tá enraizada. E aqui, gente, isso tudo é marimbondo. Só que ontem eles não tavam assim, eles tavam tudo pra dentro. Catatau, vem aqui. Ô, João, leva eles pra lá, porque eles tão uriçados. Até eu vou vir pra cá. Vai, Catatau, vamos. O Catatau é alérgico. Eles tentaram pegar o cebola hoje, os marimbondo. Põe pra dentro e fecha a porta. Eles não tavam voando assim, sabe? Então, conforme eu joguei a água pra molhar aqui, acabou pegando ali em cima. E eu não percebi. Eu continuei molhando as plantas. De repente, eles me atacaram. Me picaram em cima do olho, picaram minhas costas. Eu levei cinco picadas. Graças a Deus, só assim. E graças a Deus, eu não sou alérgica. Porque senão eu nem sei. Eles me picaram o rosto. Eu não entendi o que que tava acontecendo. Falei, gente, mas o que que é isso? Que dor! Aí, conforme eu tirei com a mão assim, eu vi ele. E aí, eu já saí correndo pra cá. Então, eles vieram picando minhas costas aqui. E entrei. Já falei pro João, chama seu pai, que os marimbondos me pegaram. Ó, eles tão nervoso. E aí, gente, acabou. Acabou. Que dor que eu senti. Que dor. Isso era umas quatro horas da tarde. Gente, por Deus. Eu fiquei com dor. Até oito horas da noite. Sem parar. Eu tomei remédio. Luciano passou pomada. Mas foi assim, uma dor intensa. Sem parar. As oito horas. Começou a melhorar. E aí, quando era nove horas, eu já tava sem dor nenhuma. Graças a Deus. E graças a Deus também. Como eu falei, eu não sou alérgica. Eu não tive nenhuma reação. Meu rosto ficou um pouquinho. Só inchado. Assim, na hora. Não inchou nada. Ontem não ficou inchado. Hoje eu acordei com o rosto um pouquinho inchado. Mas nada de fechar a garganta. Nada disso. Graças a Deus. Porque eu não tenho alergia a picada de nenhum inseto. E hoje, eu e o Luciano távamos aqui vendo as plantas. Vendo ali o pezinho de estéveos. O pezinho de feijão que tem ali. O cebola. Tadinho. Sentou ali do lado. Eles pegaram o cebola. Só que como é peludo, eles não conseguiram picar. Começaram a sentar em cima dele. Ele saiu correndo, se coçando, se lambendo. Já catei ele e trouxe pra dentro. Então, tá bem perigoso. Então, hoje vamos ver se vai dar certo do aparecido queimar. Ah, e mostrar pra vocês as portas. Olha aqui. As portas prontas. A lavanderia toda fechada. Aqui vem uma cantoneira, né? Ai, gente. Um negócio. Não sei os nomes. Eu esqueço. Ó, tudo fechadinho. Ali em cima também tem uma peça de ferro. Aqui. Tem uma peça de ferro que coloca. Tudo fechado. Os cachorros estão dormindo aqui, ó. E os gatos estão ainda dormindo lá no banheiro. Eu acho que eu vou deixar eles dormirem no banheiro pra sempre. E aqui também fechou, ó. Aparecido já invernizou. Ó. Tá vendo que linda? Ficou linda, gente. Eu amei. Aqui também tem um acabamento pro lado de dentro. Que vai colocar. Ali começou a fazer. Deixa eu acender a luz. Ó. O lado de dentro. Aqui tem um ferro. Aquele ferro ali, ó. Coloca aqui, que é o acabamento. Já diminui um pouco a sujeira, né, gente? E aqui começou a fazer. Ó. Aqui a gente não comprou toda a madeira pra fazer ainda. O forrinho subiu muito o preço, como de tudo, né, subiu. Então a gente vai comprar um ou dois feixes, não sei como fala, né, o tanto que vem. Que aí o Luciano vai fazendo de pouquinho. Porque a gente não tem dinheiro pra comprar tudo de uma vez. Aparecido vindo com as lanhas. E chegou vacas aqui, gente. Tem tanta novidade pra contar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês as vaquinhas. Chegou sete vacas essa semana. Não são nossas. A gente alugou o pasto, que tem bastante pasto. Não tem só aqui, tem lá embaixo tudo, né? Então a gente alugou o pasto. E ontem chegou mais uma, que aí sim, ela é nossa. Então, olha que vida mais engraçada. A gente teve que vender nossas duas vacas. A gente ganhou uma vaca com uma bezerra. Nós conseguimos vender a ordenhadeira, trocar por uma vaca. Então agora a gente tem duas vacas de novo. Legal, né, gente? Nós acabamos de almoçar agora. Olha a mesa como tá. Hoje quem fez almoço foi o Aparecido pra eu descansar. Aparecido é um fofo, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu mostrei no Instagram também. São as rosas aí da frente, ó. Ela dá cachos de rosa. Cinco rosas em cada cacho. Eu fiz um arranjo. Semana passada tava com as flores, com as margaridinhas do campo. E aí ontem, a hora que eu limpei a casa, eu tirei, cortei, cuidei delas. Tirei os espinhos, tudo. Com renda portuguesa, ó. E as florzinhas, as margaridinhas do campo, elas ainda... Ó, essas daqui tão acabando. Essas daqui ainda tem um pouquinho. Vocês viram no começo, né, como que tava. Não lembro se eu mostrei aqui no canal, mas é... Vai aumentando o miolinho, interessante, mas ela não vai deixando de ficar bonita. E as velas estavam acesas aqui, mas os meninos fizeram o favor de apagar. Eu vou acender de novo, porque tá frio. E os bebês tão dormindo aqui. Os bebezinhos tão dormindo nada. Eles tão brincando de lutinha. Gente do céu. Deu um chuvisqueirinho, ó. Vocês viram o vento, né? Olha o tanto de folha que tem aqui. Olha isso. Cebola, vem pra cá. E nós fizemos, sabe o quê? Descansamos, gente. Não fizemos doce, não matamos o marimbondo. Descansamos. Olha, o vento derrubou essa madeira. Deixa eu catar aqui. Foi, Rosa. Vem pra cá, gente. Aí as duas se... Elas não se bica. Então, amanhã a gente vai fazer essas coisas. Eu, pra variar, tô de meia, né? Fazendo xixi. Tô de meia e capuz. Porque tá e tá ventando, né? Então, imagina. Eu acho tão lindo a serra assim. De aproximar pra vocês verem. Olha as maravilhas que minha mãe me deu. Agora vai cair no semente, vai nascendo aqui. Que resulto... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto